Bom, amigão, se você chegou até aqui, provavelmente você tá cansado aí de ficar naqueles farms demorados, né? Mil souls minuto, dois mil souls minuto, dez, vinte mil, mas não tá mais funcionando pra você, né? Porque ficou muito caro pra você subir de nível aqui no Elden Ring. Então, a parada é a seguinte, mano. Eu tô aqui com o Zero, tá? Pra quem não conhece o Zero, o cara aí já zerou os Dark Souls tudo aí sem levar hit, não é não, Zero? Fala aí o que você já fez nos Dark Souls, Bloodborne, etc. É, Dark Souls geral aí, todos eles, emoção remake também. É, sabe como é que é quando o cara é um pouco viciado no jogo, né? Com certeza. Então, a galera tava perguntando pra gente, né, Zero? Tipo, nas últimas lives aí que a gente fez, por que você não faz o farm de trezentos mil horas? O farm de cem mil, meia hora? O pessoal se emociona muito fácil. Se emociona fácil, tipo, pra gente que já joga esses jogos, aqui tem um esquema das almas deles, mano. Tipo, é meio irrelevante isso aí. Por que, galera? Dá uma olhada nisso aqui. Runa do Lorde 99, Runa do Herói, Runa do Ancião, Ancião 2, Dourado, Dourado 3, e por aí vai. Aí o cara pergunta, mas como que vocês conseguiram fazer isso, etc e tal, né? É simples, galera. Eu peguei essas almas, não peguei? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou mandar o Zero pro mundo dele, né? Aí eu mando o Zero pro mundo dele, certo? Mandei o Zero lá. Ok. Eu pego e saio do meu jogo. Certo? Saio do meu jogo, posso fechar o aplicativo. E lembrando, né, Zero, isso aqui não é glitch, não é nada, é um sistema do videogame mesmo, de save, entendeu? Não existe risco de banimento, qualquer coisa do tipo, né? É, tá no jogo. Tá no jogo. Literalmente no jogo. É literalmente no jogo. Então, não existe qualquer coisa que você falar que você levou banimento, coisa do tipo por isso, entendeu? Então, eu vou vir aqui, eu tô jogando no Play 5, DWS 5, armazenamento do console. Fazer o upload para o armazenamento em nuvem, né? E faço o upload. Marca bem o horário, entendeu? Que vocês estão fazendo o upload pra não se confundir ou apagar seu save, coisa do tipo, né? Que já aconteceu, até com os mais experientes acontece, né, Zero? Já aconteceu que você tinha apagado o backupzinho sem querer, né? Beleza. Você acontece. Entendeu? Mandei pra nuvem. Certo, eu tenho meu save na nuvem agora. Agora eu vou abrir o jogo de volta. Vamos aproveitar, enquanto tu já tá abrindo aí, que vai um detalhe, que é o seguinte, tu tá mostrando, né, como se faz isso pelo PlayStation, mas a galera, né, do Kiroga no PC vai pensar, tá, e como é que eu faço o backup? Pessoal, para aí, vídeo, qualquer coisa, ó, rapidinho aqui pra vocês, tá? Na caixa de pesquisa do Windows aí, você bota porcentagem, app data porcentagem, vai abrir uma pasta do sistema interno e lá vai ter uma pasta chamada Elden Ring. É lá que vai ficar o teu backup do PC, tá? Se precisar, é aí. É, no caso, daí faz só, tipo, uma cópia da pasta naquele momento, né, e volta, né? Isso, faz uma cópia, daí tu dropa o que tem que dropar e depois bota por cima e salva de novo, pra não perder nada. Pode deixar, coloca a sua marca agora, Zé, pra eu explicar melhor pro pessoal. Já tá aí? Já tá aqui? Tá. Aí agora eu vou summonar o zero de volta, tá, gente? E ele tinha me jogado 99 de cada alma ali, né? Pá, mas como que virou 99 se não tem 99 dessas no jogo? É muito simples, galera, eu não fiz o backup do save ali. Suponhamos que eu tivesse duas almas do Lorde, né? Então, tipo, eu fiz o backup, eu tenho duas, eu vou jogar duas pro zero, né? Mas eu vou voltar o meu backup. E o zero vai tá com as duas almas ainda, e ele vai fazer o backup dele. Então, no momento que eu pego minhas duas, ele joga mais duas, pra mim são quatro. Quatro, oito, dezesseis, trinta e dois, sessenta e quatro, e assim por diante, entendeu? Até você ter seiscentas de cada alma, tá? Então, inventário aqui, eu pego agora, jogo pra ele, tá? Vou aqui, deixar selecionado. Um, dois, três, quatro, cinco. Deixar selecionado. Pronto, deixei tudo no chão. Aí o zero vai pegar tudo. Você fica só olhando, seu amigo já pegou os itens, ó. Lotou seu inventário já, já lotou o inventário dele. Tem seiscentas, galera. Por isso que ele não pode pegar mais. Então, aqui, nesse caso, como eu tenho backup, eu posso fechar o jogo direto. Ele já pegou as almas dele, vai cair a conexão do meu mundo pra ele lá. Eu venho em configurações, né? Dado salvo de configurações, jogos. Dado salvo PS5, armazenamento em nuvem. Lembra o horário que você fez certinho lá. Eu vou baixar eles agora lá, ó. Quatro e vinte e dois. Baixar. Pronto, baixei. Voltando pro jogo. Agora o ideal aqui é estourar as almas, pessoal. Vê quanto que valem essas almas, D0. Dá pouquinho, né? Vamos ver aqui quanto que valem, então. Exato selecionado. Você pode vender lá também, né? Vou só estourar aqui, pessoal. Vê rapidinho. Ó, eu fiquei ali com 14 milhões e 726 mil e 250. Mas lembrando, galera, que é infinito. Isso aqui é verdadeiro alma infinita. Por quê? Porque o Zé tem todas as almas ali de volta. Ele me joga tudo de volta, né? Como ele tem, tipo, 99 almas de cada uma, né? E mais 500 no armazenamento pelo backup. Basta ele baixar o backup como eu fiz ali, né, Zé? E jogar pra mim de volta e assim por diante, né? Vai assim até level máximo. Até level máximo, se você quiser, entendeu? Então, por isso que a gente fala. Não compensa ficar fazendo esses farmzinhos de matar um bichinho ali. Ah, mata aqui e ganha 100 mil a hora. Tipo, é perda de tempo, né? Como é que vocês acham que os caras no mercado livre têm aquelas almas pra vender de forma legal? A única maneira de você conseguir duplicar os itens de forma legal é com esse backup, né? Eu acho que é basicamente isso, né, Zé? Tem mais alguma coisa que você queria acrescentar pro pessoal aí? Ah, o que eu posso dizer também aí pra galera é se quiser aproveitar e duplicar armas também, armaduras, itens consumíveis, pre-crafting e tudo mais, é o mesmo esquema. Exatamente. A arma, você pode dropar as armas, todas as suas armas pro seu amigo. Ele vai poder pegar todas as armas do level que ele já upou, né? Se ele upou até 6, ele pega uma arma 6 sua. E assim por diante, itens de craft, etc, né? Bom, eu acho que é isso, galera. Espero que tenha sido útil aí. Se inscreve no canal do Zé Lula também. Vai conhecer o trabalho dele, vou deixar o canal dele aí na descrição. E eu acho que é isso. Valeu, irmão. É isso, é nóis. Tamo junto, um abraço e valeu, galera. É nóis. Tchau.